Desde criança eu frequentei a igreja com a minha família, sempre foi uma coisa que a gente consumiu dentro da nossa casa. Eu fui crescendo, né, sempre fui com os meus pais, maiorzinha passei com amigos, irmãos e agora adulta, eu sempre frequentei a igreja sozinha mesmo, independente dos outros eu sempre fui sozinha. E eu sempre fui aquele tipo de garota que quando eu chego na igreja, eu fico muito próxima dos pastores do resto da igreja, sabe? Eu sempre fui assim, sempre gostei dos pastores. Quando eu fui chegando na época da pré-adolescência, é claro, pré-adolescente faz ele berra também, faz cagadas na vida e tal, só que fui muito rejeitada pelos meus pastores, então eles praticamente me expulsaram da igreja e isso afetou muito o meu psicológico, me abalou muito, porque era um ambiente que eu sempre gostei e eu não queria nem voltar à igreja mais. Só que com o tempo, eu senti a necessidade de continuar servindo Deus, indo na igreja, orando, e então eu quis, sabe, voltar. Eu falei com uma amiga que estava frequentando outras igrejas, tinha conhecido várias igrejas na cidade, pedi para que ela me levasse em uma que ela tinha comentado que ela gostou muito. Ela falou, tá bom. E fazia tempo que eu não entrava dentro de uma igreja. Gente, quando eu entrei dentro dessa igreja, eu me senti muito amada, muito abraçada, muito feliz. Eu estava com saudade, sabe, de toda aquela vibe que é a igreja. E eu sempre fui uma menina meio depressiva, para baixo, e então estar com Deus sempre me preencheu, sabe. E como eu tinha acabado de voltar e ainda estava passando pelo processo de cura, Eu ainda estava meio depressiva, para baixo, e a pastora se aproximou de mim. E ela começou a me ajudar muito. E ela passou a ser uma grande amiga. Então, com o tempo, eu comecei a ser amiga dela também. E ela passou a ser uma grande amiga e mãe de oração, sabe. E eu adorava isso. E a gente começou a ficar muito próxima dela, do marido dela, dos filhos dela, sabe. Todo mundo muito legal, todo mundo me tratando com muito carinho, com muito amor. Nossa, eu fui muito abraçada por todo mundo. E isso me fez muito bem. E com a pastora, a gente tinha uma liberdade muito grande, porque a gente era muita amiga. E então ela gostava de me levar para a casa dela, sabe. E eu era tipo filha, porque eles não tinham uma filha mulher só, então eu era como se fosse a filha mulher do casal. E o pastor também, ele era super legal, carinhoso, abraçava todo mundo da igreja, tratava todo mundo muito bem. Principalmente eu, que praticamente vivia lá dentro, né. E isso me confortava, isso me deixava muito feliz, sabe. Eu me sentia realmente membro da igreja, mesmo ter chegado depois, não ter sido a igreja que eu cresci, por exemplo. E foi quando eu comecei a perceber algumas atitudes do pastor. Coisas do tipo, às vezes a gente estava conversando e ele tipo, parece que ele concentrava o olhar dele dentro dos meus olhos, sabe. E automaticamente essa concentração de olhar, falava, tinha algo mais profundo, como se ele estivesse tentando falar comigo com olhos. E eu sempre me mantive até, porque eu nunca consegui decifrar isso de verdade, eu sabia que tinha alguma coisa. Outras coisinhas que eu não gostava que ele fazia, é às vezes tipo, passar o dedo assim na minha mão, entende. Tipo, me acariciar, coisa do tipo. Eram coisas que também não achava normal, sabe. Às vezes chegar, abraçar, passar o braço assim no ombro da gente, tratar. É uma coisa. Agora, estava sendo mais romântico, sabe. Eu estava sentindo que da parte dele estava vindo alguma energia diferente. E eu fiquei, mas eu fiquei na minha, até porque eu não sabia decifrar o que que era. Até que um dia, estava tendo uma resenha na casa da pastora. Todo mundo da igreja estava lá, estava muito bom, cheio de gente, louvor, muito bom, célula. E eu tinha ido na cozinha e ele foi beber água. E aí na hora ele pegou uma laranja. E aí ele pegou e falou assim, você gosta de laranja? E eu falei, ué, pastor, que pergunta, né. Claro que eu gosto. Aí ele pegou e falou assim, não, então toma. Só que em vez dele me dar na minha mão, ele veio e colocou na minha parte íntima e apertou. E naquele momento eu fiquei em choque. Eu não soube me expressar, até porque eu fiquei com medo. A casa estava cheia de gente. E tipo, ele saiu e eu saí, tipo, sem saber até o rumo de casa. Fui embora. Eu chorei muito, muito. Sofri muito, muito, muito mesmo. E ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim, é... Eu quero te falar uma coisa. E apagou a mensagem. Aí eu tinha visto e falei, o que que foi? Aí ele colocou assim, eu te acho muito legal. E apagou de novo, apagou pra todos. Só que eu consegui visualizar isso, sabe? E aí eu peguei e não respondi. Claro, não dei abertura, não dei corda. Porque eu já entendi até que ponto. Se eu desse corda, onde que ele iria chegar? Sabe? E eu fiquei muito triste. Porque eu tinha ele como um pai de oração. Eu, sabe, me sentia muito de casa. Muito família. E automaticamente eu tive que abrir mão da amizade da pastora. Porque eu não tinha coragem de contar pra ela. Ela não ia acreditar em mim. E mesmo se eu acreditasse, a crença que eles têm, sabe? De perdoar e de passar por cima. Eu seria apenas um... Uma pedra no sapato dela. E foi isso que eu pensei na hora. E por isso que eu não fiz nada. E eu fico chateada, triste. Não consigo confiar em homens. E eu tô passando por um grande processo de cura. Pedindo pra Deus me ajudar. E me dar uma resposta de tudo isso. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Essa história da garota, eu acredito que o que pode ser que ela traga essa dor com ela até hoje. É o fato dela não ter tido expressão. Ela não ter reagido ali no momento. Porque no momento em que o pastor colocou a laranja na parte íntima dela. Se ela dá um grito. Pastor! Todo mundo aqui, o que aconteceu? Oi, pastor, fala o que o senhor tá fazendo. Entende? Seria uma forma dela estar se defendendo. Dela estar expondo a situação. E também colocando em vergonha o que o pastor tá falando. Entende? E a hora de se manter firme. Entende? Olha, eu vou dar licença. Porque foi muito desagradável. E por mais que... Nossa, e se a pastora perdoa? E se a igreja fica com raiva de mim? Ah, mas todo mundo vai falar do assunto. Ah, mas isso, mas aquilo. Mas talvez, e provavelmente é certo. Se você tivesse exposto a sua opinião, hoje, você não tava carregando isso dentro de você. Você não tava trazendo essa dor com traumas de homens. Com traumas de relacionamento. Com traumas de pastores. Com traumas de igreja. É exatamente pelo fato de você ter se fechado que tudo isso tá dentro do seu coração, junto com você. E a probabilidade de você atrair pessoas abusivas, ruins, é muito grande. Porque você tá vibrando nessa energia de sofrimento. Então você vai atrair pessoas que sofrem. Exatamente por isso que é tão importante a necessidade de ter uma reação. Gente, em qualquer lugar do mundo, com qualquer ser humano que for. Invadiu sua privilégia de berra. Deixa essa pessoa constrangida e com vergonha. Eu quero ver ela fazer isso de novo com você. E todo mundo que estiver perto, é impossível. Tipo, não escutar, não entender. E não ver sua situação de apavoro. E a pessoa, ah, mentira, mentira. Toma vergonha na cara. Você acha que eu tenho necessidade de mentir? Entendeu? Aí nem as pessoas que não acreditam. E você merece a sua amizade, merece a sua companhia. Aí você tem que ver essas pessoas até como um livramento. Aqueles que te abraçaram, que acreditaram em você, que te apoiaram. São as pessoas que realmente valem a pena ter do lado. Entendeu? Então por isso, gente, que é tão importante ter a reação e tirar de você a dor. Porque quando você traz ela dentro do seu coração, você vai ter 30, 40, 50 anos de idade. Sofrendo por uma coisa que aconteceu quando você tinha 10, 15, 6, 11. Entende? Então por isso que é tão importante. E essa fica a dica do vídeo de hoje. Se você também já passou por isso, me manda a sua história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.